Olá você seja muito bem-vindo ao canal EA Games aqui quem está falando o restante estamos com American Truck Simulator moçada pegamos uma carga especial de Roosevelt com destino a artesia é uma carga de dupla de brinquedos moçada brinquedos em coisa linda vamos lá vamos levar até a Rail Export lá na cidade de artesia beleza são só 42 milhas rapidinho show de bola vamos lá estamos com um marvadão daqui no worth olha aí o bichão mangueirinhas ali ó olha engraçado é deslocado ó show de bola e ali tem mangueirinha ali no meio também ó mangueirinha da Dolly e do semi reboque show de bola vamos lá é um rodotran de um eixo beleza vamos embora então transmissão de 10 velocidades motor de 370 cavalos estamos utilizando a plataforma PC 21 toneladas de farinha não é o restante mais doido que o Batman 21 toneladas de farinha nossa não tem nada a ver com brinquedo viajando vamos embora saindo então aqui da fazenda como eu falei estamos na plataforma PC utilizando o Logitech G27 uh beleza se liga aí tio Restain a transmissão como eu falei uma transmissão de 10 velocidades estou simulando a transmissão utilizando o H do G27 então na caixa de baixo eu tenho de primeira a quinta aí eu bato o botão de sobrecaixa e eu faço de sexta a décima na posição que era para ser a primeira que no câmbio é a segunda né meio confuso mas é isso daí depois que eu subo caixa ela vira sexta marcha então agora ó que é a primeira marcha eu tô na posição número 2 do H agora eu tô na posição número 6 do H que é a quinta agora eu bato o botão e volto para a posição número 2 que vira sexta é assim que funciona caixa e sobrecaixa bem legal no G27 dá para simular bem legal como se fosse um caminhão real mesmo você que curte os caminhões americanos aqui é o lugar aqui é o lugar nós temos uma série especial aqui no canal só para o American Truck Simulator sempre quando tem novidades eu trago as novidades do jogo sempre em primeira mão aqui para vocês além disso estamos ansiosos pelo novo estado do American Truck Simulator que será o estado de Oregon que é o estado ao norte no mapa e é lógico que toda expansão de mapa é sempre bem-vinda site 1 é sempre bem-vinda moçada uma coisa que faltou no ETS 2 né essas tampinhas de bueiro aí ó fazer ondulação no caminhão isso é legal então sempre as novidades eu trago em primeira mão para você aqui na nossa série especial do American você que gosta do ETS 2 turma que é apaixonado pelo ETS 2 também tem séries do ETS 2 aqui no canal são várias séries inclusive tem mais séries do ETS 2 do que do ETS mas eu gosto também do ETS ambientado nos Estados Unidos com os caminhões americanos é show de bola show de bola também vale a pena para você que gosta esses dias o ETS estava em promoção né 14 reais 14 reais dá 3 litros de gasolina hein moçada que isso 3 litros de gasolina para você se divertir num jogo muito bacana vale a pena estou falando da Steam né moçada a Steam tem essas promoções então tem que ficar antenado se você não tem a conta na Steam aconselho você a fazer uma conta vai lá na página do American Truck Simulator dentro da Steam marca ele como marca e coloque ele na sua lista de desejos daí quando ele entrar em promoção a Steam avisa você vale a pena moçada muito legal hein para quem é apaixonado por caminhão está aqui apaixonado por caminhão que nem eu assim se diverte com qualquer jogo hein qualquer jogo outra característica aqui da nossa série do canal que é a simulação ao extremo a maioria das vezes é muito difícil você encontrar uma gameplay zoada é muito difícil então se você gosta de uma gameplay mais próxima da realidade aqui é o lugar e agradeço de coração você que já deixou seu like nesse vídeo valeu obrigado isso ajuda a fortalecer o canal EA Games e ajuda a fortalecer também o mapa é A mapa brasileiro para o Euro Truck Simulator 2 que é desenvolvido pela equipe do mapa é A que atualmente somos eu e o Fabiano e distribuído gratuitamente aqui pelo canal EA Games então toda vez que você deixa o seu like você fortalece o canal EA Games e ajuda o mapa é A se você é inscrito aqui no canal muito obrigado se você não é inscrito aproveite e inscreva-se marque o sininho também do lado do botão de inscrição para que o YouTube lembre você quando uma gameplay ela for publicada outra coisa muitas notícias do mundo do ETS2 e do ETS são publicadas aqui no canal a gente faz vídeos de análises quando tem uma coisa nova a gente já traz a informação para vocês só que você só consegue ficar antenado nessas novidades se você acompanhar o canal se você seguir o canal se você não tem a disciplina de dar uma olhadinha todo dia marque o sininho para que o YouTube lembre você mande a informação no seu celular ou no seu computador dizendo que a gente trouxe uma novidade para você não custa nada né moçada você não vai morrer se você se inscrever aqui no canal e marcar o sininho para as notificações não vai cair os dedos né eu sempre falo mas cuidado com esses speed limit moçada porque você dança viu polícia pega é uma multa lascada e aí falei que era rapidão moçada estamos chegando já o Kenor fez uma média de 2.4 tá bom né tá bom agora a tendência é diminuir nesse trechinho de cidade aqui rapaz esses semáforos que tem o semáforo exclusivo de virar à direita à esquerda desculpa à esquerda são demorados hein e quando ele abre ele fecha rapidão moçada não dá para demorar olha lá já amarelou já olha tem uma passagem de nível aqui a característica dos caminhos americanos é não ter a graduação colorida no contagiro né então você fica sem aquela informação que os caminhos europeus tem de mostrar a faixa econômica do caminhão né só não dá para ver nada aqui aqui eu tô trocando pela minha experiência né eu sei que até 1.400 1.400 1.450 1.500 RPM tá de bom tamanho para esses motores grandes da APACAR então vamos lá vamos aproveitar e descobrir uma uma empresa que eu nunca havia estado né aqui ó as mangueirinhas esticando lá ó ó a motora ali a motora vamos ver se dá estacionamento aqui hein vai dar isso aí beleza mais uma entrega completa aqui no ATS mais um pouquinho de mapa descoberto também né nossa meta é descobrir 100% do mapa daqui a pouco lança a nova DLC e a nossa percentual cai né beleza hein beleza vamos dar uma olhada quanto é que tá agora 84.65% do mapa se você olhar as principais rodovias eu já passei tem esses três pedacinhos aqui que ainda não mais um pedacinho aqui ó o resto mostrado é trecho que você tem que passar nos ambos os sentidos ó tá vendo ó essa essa rodovia eu passei da direita para a esquerda eu preciso agora passar da esquerda para a direita para também liberar os acessos e assim vai somando percentuais né e aí vai chegando a 100% maravilha vou deixar então aquele meu muito obrigado para você vou ficando por aqui e eu fui e aí e aí e aí